x ao quadrado mais 2x mais 1. Essa expressão aqui, x ao quadrado mais 2x mais 1, pode ser escrita também como x mais 1 ao quadrado. Então, esse daqui é considerado um produto notável, inclusive. Aí você faz a distribuição, x mais 1 vezes x mais 1. E o que você vai obter fazendo a distribuição? Isso aqui. Além disso, você tem o que eu já mencionei agora há pouco a respeito da diferença de quadrados. Vou te dizer agora há pouco. Você tem aqui, por exemplo, x ao quadrado menos 4. Você precisa enxergar um produto notável aqui. Exatamente a diferença de quadrados. Como assim? Você enxergar o x ao quadrado menos... Menos esse daqui é um quadrado perfeito. Então, você pode escrever assim. 2 ao quadrado mais 4. Então, se você tem a diferença de quadrados, também é um produto notável. Pode ser escrito como x menos 2. vezes x mais 2. É justamente por isso que eles são chamados de produtos notáveis. Porque eles têm uma aparência interessante, que alguns costumam decorar. E eu não aconselho a fazer isso. Mas a informação que ele traz para a gente pode ajudar muito em simplificação. Por exemplo, se você tem lá x ao quadrado menos 100, dividido por x menos 10, ou x mais 10, como é que você poderia fazer? Os números parecem ser altos, mas você pode saber que 100 é 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Então, você tem aquilo x ao quadrado menos 10 ao quadrado. Então, você tem uma diferença de quadrados, que pode ser escrito como x mais 10, multiplicando x menos 10. E isso tudo está dividido por quanto? Por x mais 10. Aí, o que você pode fazer? x mais 10 aqui em cima, x mais 10 embaixo. Pode simplificar os dois. Sobra só x menos 10. Então, observa que você consegue simplificar utilizando os produtos notáveis. Então, eu aconselho que você estude produtos notáveis. Eu quero fazer um parêntese aqui, falando a respeito desses assuntos. É claro que não dá para comentar tudo que a gente precisa comentar. E aí, eu faço um convite para você, né? Se você quiser fazer parte do canal, do meu canal no Telegram, eu vou deixar um link na descrição. O que é esse canal? É um lugar onde eu coloco lá, onde eu posto materiais exclusivos, dicas, sacadas. É material exclusivo para quem quer destravar nesses e muitos outros assuntos referentes à matemática. É destravar em matemática. Se quiser, eu vou deixar o link lá com o título e o resumo da semana. Você clica lá e segue as instruções. É totalmente gratuito.